Bom dia, gente! Bem na hora, hein? 11 horas! Estamos começando o programa Bem na Hora e estamos começando uma nova semana. E aí, o seu final de semana, como é que passou? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? É? Olha que coisa boa! Fico feliz em saber. Ótimo! Se você passou o final de semana maravilhoso, tenho certeza que a semana também vai ser daquelas, assim, com muitas, com muitas coisas boas na sua vida, aí no seu lar, tá bom? Tá bom? Ah, futebol, gente! O futebol e o futebol, Léo! Léo, aniversariante hoje! Parabéns pro Léo, tá fazendo 25 anos hoje. Eu pensei que você tinha um pouquinho mais, mas não tem, não. Tá bom, 25, tá bom. 25 anos pro Léo e ele me lembrou de futebol, disse que teve um jogo, não sei, Raiane, parece que o Corinthians jogou com o Santos sábado, foi isso mesmo? Eu nem sabia, não sabia que o Corinthians enfrentou o Santos. Ganhou? Ganhou de 2 a 0 do Santos. Ultiminha, sem vergonha, esse time do Santos, pelo amor de Deus. Não ganha de ninguém, gente. Onde é que nós vamos parar, hein? O São Paulo também perdeu. O Califar não ri, não, porque o São Paulo perdeu pra ponte aí. 1 a 0. E o Palmeiras acabou empatando em 0 a 0 com o Atlético. Também não foi um bom resultado, jogou em casa, não foi aquele resultado todo, não. Ô, gente, hoje é dia mundial do meio ambiente. Olha lá, nós precisamos preservar o nosso meio ambiente, principalmente você que mora na nossa região. Nós temos um rio, a coisa mais grande do mundo, que é o nosso rio Tietê. E ele tem que ser preservado. Então, ajude a não poluir o nosso rio. Não é verdade? Quando você fala do rio Tietê em São Paulo, por exemplo, Ah, eu pesco no rio Tietê. Eu mergulhei no rio Tietê. E as pessoas olham pra você assim, caramba, mas nesse rio que tá São Paulo, pelo amor de Deus, o rio Tietê, né? Agora, aqui no interior, não. Que coisa boa, né? Nosso rio, mas ele precisa ser mais preservado. O dia do meio ambiente foi instituído em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, que é a Organização das Nações Unidas, instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data tem como objetivo chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos nossos recursos naturais, tá? Então, vamos cuidar do meio ambiente. De que forma? Não jogue lixo no chão, né? Em qualquer lugar, pega uma garrafinha, aperte lá e joga pro lá. Não, não faça isso. Lixo é no lixo. Joga no lixo e acabou, ok? Bom, gente, o nosso programa está imperdível. Nós vamos falar hoje de uma instituição que faz um trabalho maravilhoso aqui em Arasatuba, e que está precisando do nosso Esquadrão do Bem. Então, participe do Bem na Hora, ligando pro nosso telefone 3636-3001, 18-3636-3001, ou pelo WhatsApp. WhatsApp é fácil. 18-9-97-30-74-93. Eu não queria nem comentar isso, mas a senhora que está em casa, o senhor que está em casa, o ser humano tem umas coisas que não dá pra gente admitir. Esse fim de semana pode ter sido, final de semana, maravilhoso pra todos, mas infelizmente na Europa não foi, não. O fim de semana foi triste na Europa. E pro mundo, porque a gente vê aquilo com um... E fica indignado com mais um atentado que ocorreu em Londres. Eu só estou contando isso porque agora eles inventaram um novo meio. Eles pegam um carro, no caso esse de sábado foi uma van, e saem atropelando os pedestres. Saem pra cima de todo mundo. Impressionante, gente. Isso aconteceu no centro da capital britânica. Incrível. E aí tem um grupo lá, eles são assim, o grupo vai e assume a autoria do atentado. Pronto, assumimos a autoria do atentado. Mas que isso, assumiu uma coisa tão terrível como essa, né? Deixou sete mortos, 48 pessoas feridas. Meu Deus do céu, que coisa... Não, e eles saem com a van, e aí a van como é que é? Ela vai lá, atropela todo mundo, e se não bastasse, simulam que tem alguma coisa no corpo e sai com uma faca, dando facada em todo mundo. Onde é que nós vamos parar? Oh, meu Deus, precisamos de paz nesse mundo, gente. Bom, antes de dar início a mais uma campanha aqui no Bem na Hora, eu quero mandar beijos e abraços. Ronan, abraços pra nossa turminha. Turminha do Bem, que nos vê sempre. A Vitória de Birigui disse que o programa com o Juan, na sexta-feira passada, foi bonito mesmo. Você tem razão. Foi lindo. A história do Juan é emocionante. E essa luta da família pra que ele fique bem é coisa que comove a todos nós, né? E, gente, vocês ouviram o Juan? Eu ouvi o Juan, que pessoalmente... Gente, ele é lindo. Que bebê bonito, que bebê bonito, gente. Muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Uma criança maravilhosa, né? A dona Maria, que é do bairro Pérola 2, parabenizou a todos do Bem na Hora pela iniciativa e acredita na recuperação do menino Juan. Ela falou, olha, Carlos Hernandes, eu estou orando por ele, eu estou aqui pedindo a Deus pra ajudá-lo. Que bom. Orações, isso é bons fluidos, isso é muito bom. O Carlos Aparecida de Buritama. Ele falou, oh, manda um abraço pra Buritama. Alô, Buritama, onde tem aquela senhora simpática que faz uma sopa deliciosa. A Valéria de Penápolis, falou que não perde o bem na hora. Muito obrigado. Cleo de Mari, de Presidente Venceslau. Alô, Presidente Venceslau. Um abraço pra todos. Então, mande a sua mensagem para o nosso programa pelo nosso WhatsApp. E hoje nós vamos iniciar mais uma campanha do bem. Mais uma campanha do bem. Essa é a nossa campanha do mês pra você. Nós vamos ajudar a Ritinha Prats. Você conhece essa instituição? Não? Não conhece? Ah, já conhece. Que bom. Ela está precisando muito da ajuda de todos nós para manter a alimentação especial de 15 pacientes. A nossa repórter, a Viviane Santos, e o Juninho, nosso cinegrafista, eles foram até a Ritinha Prats e vão começar a contar agora pra gente essa história. Roda! Quem pede apoio hoje ao Esquadrão do Bem é a Associação de Amparo ao Excepcional que tinha Prats aqui de Arassatuba. A procura é por parceiros que ajudem a custear a alimentação especial de 15 dos 60 pacientes internos do hospital que atendem pessoas com problemas neurológicos. Vamos conhecer essa dieta? Os pacientes que precisam dessa comida especial não se alimentam como agente, via oral. Quem vai explicar isso pra gente é a Daniele, que é a administradora aqui da associação. Daniele, explica pra gente por que eles precisam dessa alimentação. Eles não se alimentam, então, via oral, é isso? Alguns deles já se alimentaram via oral, mas por conta das complicações neurológicas, né? Que geram essa diminuição do tônus muscular, né? Todas as outras dificuldades que a gente sabe que eles acabam tendo ao longo da vida, comprometem. Então, se eles continuarem a se alimentar via oral, há um risco muito grande deles broncoaspirar. Ou seja, do alimento ir pro pulmão e ter, então, uma pneumonia aspirativa. O que isso pode levar a um óbito. E é uma situação muito grave. A alimentação, por meio da sonda gástrica, só é necessária quando o paciente perde a capacidade de engolir o alimento. Processo chamado de deglutição. Faço uma avaliação nutricional e vejo o estado nutricional desse paciente. Aí é feito um cálculo. Nesse cálculo é calculada a quantidade de nutrientes, de caloria, de tudo que realmente ele necessita. Juntamente com o médico e com a fonoaudióloga e com a equipe de enfermagem, que é o que coleta o peso dos pacientes. Depois que é feita essa avaliação, eu pego, calculo e passo a dieta. Vejo, vamos supor, que às vezes o paciente não precisa somente da dieta, ele precisa de um complemento, que entra a suplementação. É onde acaba onerando mais os nossos custos. A associação existe há quase 40 anos e conta com uma equipe ampla de profissionais. O problema é que o custo mensal para manter essa dieta especial é muito alto. Fica em torno de 30 mil reais. Por isso, a campanha Empresa Amiga é muito importante. Empresas que possam se comprometer mensalmente com a quantidade que ela puder e nós, em troca, colocamos em redes sociais, mostramos que essa empresa está colaborando com a nossa instituição, que atende todos os 40 municípios da região de Aracatuba. A Maria Eduarda, gente, é uma das pacientes que precisa dessa alimentação especial. E a Fernanda, que é a mãe dela, está aqui para explicar para a gente por que ela precisa dessa alimentação. A Maria Eduarda, devido à paralisia cerebral, causou várias sequelas respiratórias, onde ela aspirava todos os alimentos que iam pela boca para o pulmão, causando várias penamonia, vários problemas muito graves de saúde. E ela também tinha um peso muito baixo. Ela estava bem magrinha e precisou fazer a gastrotomia para ela poder estar se recuperando, a saúde e o peso dela também. O que a Maria Eduarda representa na sua vida? Tudo. Ela é tudo para mim, ela é a minha vida. Foi como eu sempre falei, a Maria Eduarda está aqui porque eu amo ela. Não foi uma escolha minha, mas o amor que eu tenho por ela, que ela precisa desse cuidado, principalmente dessa alimentação, que eu não teria condições de estar mantendo ela. O sorriso estampado no rosto dos pacientes é só uma das recompensas de quem faz o bem. Atos de carinho e solidariedade são tudo o que eles precisam para ter uma vida com qualidade. Graças a Deus, nós sempre fomos muito abençoados porque a população entende a nossa luta, conhece a seriedade da instituição e com essas ações nós temos conseguido manter o nosso objetivo. Que depoimento bonito da mãe, né? Da Fernanda Barbosa, que é a mãe da Maria Eduarda. Depoimento bonito. Está ali ao lado da filha, ajudando em todos os momentos. Eu quero até fazer um depoimento meu aqui. Eu já visitei algumas vezes a Ritinha Prates. Essa instituição é maravilhosa. Eles cuidam dessas pessoinhas com muito carinho. Cada profissional que está lá no Ritinha Prates, eles são preparados para isso. Para conviver com essas pessoas e ajudá-las da melhor maneira possível. Para que elas possam ter uma vida cada vez melhor. Eu falo isso porque eu já fui lá. E saí de lá assim, sabe, muito, mas muito feliz com o que eu vi da doação de um ser humano. Não simplesmente porque ele é um profissional e está lá, mas a doação dele de coração com as pessoas que necessitam de ajuda. Então, se você está em casa agora, vendo o programa, de repente você está pensando, puxa, Vida Hernandes, como é que eu posso ajudar? Eu gostaria de ajudar. Ou se você quiser, vai lá conhecer. Vai, vai conhecer o Ritinha Prates. Você vai ser muito bem recebido. Pode ter certeza disso. Eu fui, fui muito bem recebido. Muito, mas muito mesmo. Você, empresário, pode virar, assim, uma empresa amiga da Ritinha Prates. E adotar um paciente. Você vai lá e fala, olha, eu vou adotar esse paciente com tanto por mês. Ótimo. Faça isso. Faça a sua doação. É muito fácil. Basta ligar para a central de doações da Ritinha Prates. O telefone é 18-3117-3627. Eu vou repetir. Pega uma caneta aí direitinho para adotar. Às vezes você está lá. O Hernandes falou, não conseguiu ouvir. Vamos lá? Vamos lá? Caneta? Tudo certinho? 18-3117-3627. Você pode ligar direto para o Ritinha Prates, né? Aí você vai conversar com as atendentes que estão à sua espera. Vamos fazer parte desse Esquadrão do Bem? Vamos? Ao todo, a Ritinha Prates atende 60 pacientes. 15 necessitam desta alimentação especial que nós mostramos aqui na reportagem. Ok, gente? Bom, no próximo bloco, nós vamos contar um pouco da história do Ritinha Prates. Ela tem 40 anos de existência, a instituição. E nós vamos mostrar para você como começou esta história de amor pelas pessoas que mais necessitam. Enquanto isso, vai ligando e vai fazendo a sua doação para a Ritinha Prates. Agora fique com o VT, que o SBT Interior e que o Bem na Hora preparou para a campanha deste mês. Voltamos já! A Ritinha Prates Bem na hora, 11 horas e 17, quase 18, 11 horas e 18 minutos Semana começou e você já preparou aí as suas doações de roupas de frio para a nossa campanha do Agasalho? Vem cá Marquinhos, hoje é o Marquinhos, o nosso Dedé É Dedé, olha aí, mostrando as roupas que nós temos recebido aqui, coisa boa da nossa campanha do Agasalho Você pode doar roupas em bom estado e cobertores, tá? Confira Aqueça seu coração, doe o Agasalho, você doa o que não utiliza e aquece quem precisa Pontos de entrega no SBT Interior de Araçatuba, Rio Preto e Prudente Iniciativa SBT Interior Beleza Dedé, pode puxar aqui Dedé, tá pesado, hein? Segura aí meu amigo E atenção para os pontos de doação que estão passando aí na sua tela Nós temos pontos aqui em Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto Os Agasalhos Arrecadados vão para o fundo social dessas cidades Vamos doar? Você doa o que não utiliza, que você já não está usando mais E outra, quando você tem roupa que não usa, só fica lá para perturbar a gente, né? E vai aquecer quem precisa Dá uma olhadinha, porque às vezes você fala assim Ah não, eu acho que não tem nada para doar Eu acho, aquela blusa verde eu estou usando, aquela amarela eu estou usando Não, de repente você não está Dá uma olhadinha, ela que você fala Ah é verdade, essa eu não uso mais, tá bom? Então a gente vai ficar muito feliz aqui com a sua doação Agora sim vou mostrar para você como tudo começou Como a história da Ritinha Prates, que completa 40 anos este ano Começou, gente, essa história de amor Essa história de dedicação desses profissionais que trabalham lá Com o carinho que tem, né? De olhar naquelas pessoas e ajudá-las a viver melhor Roda! Hoje nós estamos na associação de amparo ao excepcional Ritinha Prates Uma instituição sem fins lucrativos que em 2017 completa 40 anos aqui em Aracatuba E que cuida de pacientes com problemas neurológicos Cuidando da saúde e também da parte de inclusão social E hoje nós vamos conhecer esse trabalho tão bonito Na segunda metade da década de 90 A entidade foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como unidade hospitalar E conta atualmente com 60 pacientes internos Mas para chegar a esse patamar de atendimento A batalha foi intensa E essa história de tanto tempo começou com o seu José Que tem um filho com paralisia cerebral É isso mesmo, seu José? É isso mesmo Eu estava na minha casa quando o seu Epido Pedroso Foi em casa E sentou comigo e levou essa proposta De nós fazer uma casa nesse sentido Para atender assim os nossos filhos Porque ele tem um filho É neto dele, mas ele considera como filho mesmo E eu que tenho o Carlinho, meu filho também Na época o Carlinho tinha quantos anos? E o senhor lembra? Tinha quatro anos Ele estava com 44, tinha quatro anos Eu falei para ele que aceitava Porque ele falou Olha, quando nós faltarmos Aí nós deixar nossos filhos amparados Tanto ele como outras crianças que a gente veio por aí E eu falei, tudo bem E ele tinha o filho com o mesmo problema do Carlinho? Com o mesmo problema O Everaldo Que está aqui até hoje Que tem 49 anos Na hora o seu Epido chorou até comigo Ele ficou emocionado Emocionado Eu falei, mas por quê? Porque eu andei a cidade quase toda E andei por aí E o pessoal não aceitava Dizia que achava que não ia para frente a casa Mas eu cheguei aqui e você deu sim Eu achei muito importante isso aí Porque é isso que eu estava precisando Aí a dona Alice Prats Que é uma da diretoria também Pediu que se a gente homenageasse a mãe dela Com o nome da casa Que ela daria todos os bens dela Quando ela falecesse E assim nós aceitamos A diretoria toda aceitou Porque eu acho que era importante E é o que nós precisávamos Por isso que ficou esse nome então Ritinha Prats Por isso que foi colocado Ritinha Prats O amigo de seu José O Elpidio Aquele que se emocionou Com a iniciativa de fundar a associação Já morreu Mas o sonho dele De ter um espaço Para o filho se concretizou A conquista É motivo de muita alegria Para seu José Que acompanha até hoje O crescimento da unidade Nós começamos com 4 crianças Hoje nós estamos com 60 leitos Foi uma luta muito grande Depois conseguimos Através da CIDA Minha menina conseguiu O Ministério da Saúde Para 20 leitos E esses 20 leitos Colocou 20 crianças Depois com mais uma luta Muito grande Com mais 20 Foi para 40 Depois mais com uma luta Uma nova luta Foi para 60 E agora estamos com uma luta Muito grande Para chegar aos 80 Além dos pacientes internos Também são feitos Atendimentos Por meio do centro especializado Em reabilitação A pessoas com deficiência física Auditiva e visual Hoje a associação de amparo excepcional Ritinha Prats Abriu um pouco o leque No sentido de que no início Foi uma atuação Apenas na área hospitalar E hoje nós temos então O centro especializado em reabilitação Que é o SER Que trabalha então Com a parte ambulatorial Onde todos os usuários São agendados por horário E temos então As três modalidades Que é a auditiva Física e a visual Eles vêm então Por horário marcado E vão para casa Diferente do ambiente hospitalar Eles permanecem na instituição Internados Por essa internação De longa permanência Por eles demandarem Mais cuidados específicos E existe a demanda Da fila de espera Porque a vaga só existe Quando há um óbito E graças a Deus Os nossos usuários Têm uma qualidade de vida Bacana O que os faz viver Muito mais tempo Para o sorriso no rosto Dos pacientes Continuar Só mesmo Com a solidariedade Das pessoas A multiplicação do bem Não pode ter fim Tudo que for de melhor Para os nossos usuários Nós temos aí Planejado Mas precisamos Arrumar meios Para a execução Desses projetos Só realmente trabalho No Ritinha Prats Quem tem muito amor Quem tem muito afeto Para trocar Para oferecer E para receber Porque às vezes Nós pensamos Que aqui Nós vamos dar muito E penso Que ao contrário Muitas vezes Nós recebemos Muito mais Do que nós oferecemos Olha o Carlos aí Pois é, gente Olha Que história emocionante Eu quero dar um abraço Aqui Mas um abraço Mesmo A meu querido José Américo Do Nascimento Velho Zé Sempre firme Carinhosamente Chamado assim Ele é uma pessoa Maravilhosa Ele teve essa ideia Brilhante De de repente Ter essa instituição Isso há 40 anos atrás 40 anos Gente Ele pensou nessa ideia E graças a Deus Deu certo O Ritinha Prats Começou assim O Sr. José É uma figura Impecável Uma figura Maravilhosa O Sr. José É daquelas pessoas Assim, sabe O tijolinho lá Lá em cima Lá para o céu Ele já deixou Tudo pronto lá Porque ele já fez Aqui na terra Com toda essa Boa vontade De prestar Atendimento As pessoas Que mais precisam Sr. José Grande abraço Do amigo aqui Grande abraço Para o senhor Para toda a família Para a Cidinha Para toda A família do senhor O carinho que o senhor Tem pelo Ritinha Prats E eu quero comentar Agora das doações Se você quiser Ligar aqui para o programa 36363001 Mas se você quiser Também fazer a doação Direto Você pode fazer Na Ritinha Prats Nós estamos aqui Começando essa campanha Uma campanha muito legal Para a gente começar No mês de junho Para ajudar Essa instituição 15 pacientes Precisam De alimentação especial Por isso Nós estamos fazendo Esse programa Para que a gente Possa conseguir Essas doações Pode ligar Ligue para o 36363001 018 O nosso prefixo Vamos ver Mais uma vez Você vai Ver aqui No programa Na Bira No programa Do Marcelo Casagrande Que já está aqui Enfim Em toda a nossa Programação Esse VT Pedindo Essa ajuda Emente Também A CIDADE NO BRASIL SBT Interior e o Bem na Hora, sempre junto com você, viu gente? Para que a gente possa ter ajuda ao nosso Ritinha Prates. Eu gostaria de terminar o programa deixando aqui uma mensagem especial para você que está todos os dias aqui com a gente. Para você que acompanha o nosso Bem na Hora. Preste atenção, hein? A senhora aí de casa, o senhor também. A frase hoje é curtinha, mas é legal. A felicidade, ela não é feita do tamanho da nossa casa. Mas do tamanho do amor que enche a nossa casa. Você pode até ter uma casa, uma mansão, mas se não tiver amor lá dentro não vale nada, não é verdade? Então essa é a nossa dica no final do nosso programa de hoje. O Bem na Hora dessa segunda hora vem ficando por aqui, mas você não saia daí não. Continue a nossa programação e fique agora com todas as informações. O Marcelo Casagrande e o SBT Interior vai trazer para você na primeira edição. E logo em seguida vem chegando a Mira Pirizola com o SBT em você. Amanhã do Bem na Hora tem uma história emocionante de uma criança de Arasatuba que após cair na piscina sofreu graves danos cerebrais. E hoje luta para sobreviver. Eu te espero. Tchau. Boa semana, gente. Tchau. 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 Tchau.